Minha família, hoje trazemos uma notícia muito triste, por isso aperte os cintos porque isso é muito e muito triste de verdade. De acordo com as informações que circulam nas redes sociais, uma jovem chamada Edizina Cláudia, de apenas 17 anos de idade, que era residente do município de Amatola, província de Maputo, tirou a sua própria vida ontem, domingo, dia 30 de abril de 2023. De acordo com informações, ela teria feito isso depois de um determinado caso de traição com seu namorado, minha família, ainda que ela tivesse apenas 17 anos de idade. Este assunto é dos mais comentados nas últimas horas cá em Moçambique, e nós tivemos acesso ao perfil oficial do suposto namorado. Ele fez uma série de publicações e ainda chorra a morte da sua parceira, minha família. Vamos ver aqui a mensagem que ele deixou nas redes sociais. Em uma das suas intervenções, ele disse que ninguém quis, ninguém esperava, mas peço que não me julguem. Em seguida, ele fez esta publicação. Amor, volta. E mais tarde, ele publicou ainda mais. O meu coração dói tanto, mas fechou com uma mensagem de ouro, minha família. Muito boa tarde. Agradeço o consolo de todos vocês. Oremos por ela, oremos pela família. E se quiserem, orem por mim. Vários me julgam sem saber o motivo. Eu não traí ninguém. Muitos que me conhecem sabem que a felicidade reinava em nós. Até que o diabo chegou com o maior propósito de nos destruir e acabou levando uma parte de mim. Escreveu o jovem. Muito triste, minha família. Tchau.